Eu sou Ricardo de Pina, sou aqui de Pirinópolis. Comecei meu trabalho em 99, como baterista mesmo, e acompanhando alguns artistas e tendo bandas de rock e tal. Em 2010 foi onde eu comecei a tocar música instrumental e comecei a me dedicar ao meu trabalho autoral. E, bom, posso dizer que eu sou uma cria do Canto da Primavera, porque participei de todos os festivais como aluno das oficinas e depois fui desenvolvendo esse trabalho para poder hoje estar aqui mostrando. Aliás, já estou aqui há quatro anos tocando no canto e para mim é uma satisfação poder fazer parte dos dois lados, como aluno e como artista. A gente consegue oferecer formação musical para os alunos e para os artistas poderem mostrar o trabalho, receber um cachê digno, ser valorizado, tanto com um cachê legal, como um público bacana. Eu acho que isso é o papel fundamental da cultura do Estado de Goiás para o artista. Eu acho que isso é o papel fundamental da cultura do Estado de Goiás para o artista 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 do Estado de Goiás, Tchau, tchau 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 Tchau